Fala investidor, tudo bem? A pergunta que não quer calar hoje é a seguinte Será que você nasceu pra ser um investidor? Então, nem todo mundo realmente nasceu pra ficar analisando investimento e tal, será que você faz parte desse grupo? Eu tô aqui hoje com o meu amor Natasha Ferraz, Master Coach Oi gente! Analista comportamental Pratista em PNL, entre várias outras certificações, e eu quero tratar com ela hoje esse assunto que pode realmente mudar a sua vida, então eu quero que você fique comigo aqui até o final, ok? Amor, apresenta um pouquinho sobre o que a gente vai falar Bom pessoal, o prazer, meu nome é Natasha já me apresentou um pouquinho, tô muito feliz de estar aqui quero dizer que vocês estão muito em boas mãos eu sei que eu sou suspeita, mas vai falar hoje sobre análise comportamental perfil comportamental, e você vai descobrir qual é o seu e porque que isso importa muito no mundo dos investimentos, fica com a gente Então amor, explica um pouquinho aqui pro pessoal como é que funciona essa análise comportamental o que que quer dizer análise de perfil comportamental? Bom, análise de perfil comportamental existe já há vários séculos, né? disse, data-se, que já começou a estudar-se isso na época da Grécia Antiga esses estudos foram progredindo talvez você conheça o teste mais sobre análise comportamental, é o DISC, talvez seja o que você conheça usado há mais de 40 anos, da forma como ele existe hoje pra processo de RH, seleção, coaching, etc e o que a gente vai falar hoje é o SOR na verdade é a mesma coisa que o DISC vai mudar uma ou outra coisinha mas todas essas ferramentas elas preconizam que existem quatro tendências comportamentais o que que é tendência? Tendência não é lei, é uma tendência então as pessoas elas se dividem nesse grupo de quatro e elas tendem a se comportar de uma determinada maneira o cérebro dessas pessoas funciona com um determinado foco de uma determinada maneira e se você entende como que o seu cérebro funciona você entende que você vai ver que vão ter tipos de investimentos que são mais fáceis pra você que estão de acordo com a sua personalidade que são simples pra você e tem tipos de investimentos que vão ser muito desafiadores então nem todo mundo vai ter facilidade, por exemplo pra fazer o buy and hold, que é a técnica que você utiliza e por aí vai, então essa que é a importância de ter essas quatro tendências então o que a gente vai falar aqui hoje é que não tem certo nem errado no mundo dos investimentos tem o que se adapta mais ao seu perfil ao seu perfil de pessoa, de comportamento porque nem todo mundo tem saco de ficar olhando uma planilha, analisando ação procurando imóvel amor, quando eu te mostro aquela minha planilha de ações nossa, gente sinceramente vai me dando um pânico vocês já vão entender que isso tem a ver com perfil de comportamento sim, por que? Por que ela falou isso? porque isso tudo tem a ver com o seu perfil comportamental o dela é diferente do meu apesar da gente se dar muito bem o perfil dela é um perfil que vocês vão entender daqui a pouco que não se adequa muito a ficar analisando detalhe métrica todo mês ali analisando patrimônio lucro e tal cara, isso não está no perfil de todas as pessoas é isso que a gente vai discutir aqui hoje e, então pra gente começar queria que ela explicasse o primeiro perfil de comportamento e eu queria que você prestasse bastante atenção e procurasse identificar com esses quatro tipos de perfil que ela vai falar a partir de agora então o primeiro é o dominância o dominante ele tem duas necessidades básicas resultado e estar no controle o dominante é aquela pessoa que ela é movida por resultados o foco dela está em tarefas é aquela pessoa que geralmente a gente vê que está na liderança de uma equipe na liderança de uma empresa Donald Trump, por exemplo, é um cara extremamente dominante dominante é aquela pessoa que ela precisa estar no controle da situação então geralmente é aquele cara mandão é nerd porque na empresa vai dando ordem pra todo mundo e ele se sente muito é... invadido quando ele não está tendo controle daquela situação dominante é uma pessoa com muita energia é um cara ousado geralmente rápido é aquela pessoa que você está falando e fala assim tá, 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 tá vai, 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 vai ele vai, vai eles vão direto ao ponto então esse é o dominante o dominante de todos os quatro é o que mais tem visão ele consegue ver tendências antes das outras pessoas E porque ele tem essa visão muito aguçada É por isso que ele está no controle Porque para ele ele sabe melhor do que você O que você tem que fazer Porque ele está vendo longe Ele está vendo que tem essa visão de longo prazo Então o dominante é assim Às vezes impossível Geralmente impaciente Existem exceções Se a pessoa não for muito dominante Porque todas essas tendências Você tem uma combinação dos quatro Então tem graus, tem pessoas que são muito dominantes Pessoas que são mais ou menos dominantes Pessoas que não são dominantes Não quer dizer que você seja um perfil Você não é outro Todo mundo tem um pouco dos quatro É, você não é uma combinação Então todo mundo tem um pouco de dominância Mas em determinados graus É, o dominante é aquele que está dirigindo o carro Ele fica para aqui, para aqui, vira aqui, vira aqui Não para nessa vaga, para nessa vaga Ele vai dando ordem para você Então, esse é o dominante Ele quer dominar a situação E estar sempre focado em resultado Esse é o dominante O exemplo que eu mais gosto do dominante É aquele que fica chateado Quando você não faz o que ele quer Então se você Se ele fala para você parar na vaga Naquela vaga Se você não para Ele fica chateado com você Porque ele quer estar no controle Então se a sua esposa Pede para você fazer alguma coisa Ela fica chateada com você Porque você não fez Já sabe que ela tem um certo nível Alto de dominância Verdade, verdade Tá, então vamos lá Para o segundo Qual é o segundo tipo? Extroversão A extroversão Na verdade ela não está ligada A ser extrovertido Ou introvertido somente Por isso que não diz Que a palavra que eles usam É influência O extrovertido A necessidade básica deles são duas É reconhecimento e liberdade O extrovertido Por exemplo Se você estiver em uma empresa E aí tem dois vendedores E aí quem batesse a meta Ganhava um belo bônus em dinheiro Por exemplo O dominante O foco dele é o que? Resultado, não é? Quando chega o cheque Na mesa dele Ele olha o cheque Ele fala Caraca, eu sou muito foda O extrovertido Quando ele chega na mesa E ele olha o cheque Ele fala Só isso Ninguém vai vir aqui Me parabenizar E todo o meu esforço Não tem nenhuma fechinha Não tem nenhuma de sogra O extrovertido é capaz De abrir mão do cheque Só pro pessoal ir lá E vai colocar Vendedor do mês Entendeu? Porque o extrovertido Quer reconhecimento O extrovertido é aquele cara Que chega Quando tem uma reunião Ele vai dando oi Pra todo mundo Vai esbarrando as coisas Ele quer aparecer Não, não é isso Ele tem um jeito Ele está sempre buscando Geralmente Estar ligado a extroversão Sim, é difícil Ver uma pessoa Que tenha essa tendência alta E seja introvertida É uma pessoa que é sociável Ela tem energia Ela é positiva Ela gosta das pessoas Se relacionar é importante pra ela Liberdade é importante O extrovertido não gosta de regra Não gosta de horário fixo Pelo contrário Não gosta de rotina Ele é uma pessoa Que não gosta de detalhe Ele pensa no geral Na visão geral Tem um detalhe pra ele Planilha pra ele É um saco Ele morre Ele não consegue fazer aquilo Entende? Está começando a fazer sentido Que a gente está falando aqui Com o perfil de investimento? Exatamente Fica até o final A gente está na metade Vamos lá Na verdade dá pra dar uma palestra Sobre cada perfil Estou falando aqui muito superficialmente A gente vai falar aqui superficialmente Só pra ser bem objetivo Pra você entender Se realmente Qual desse perfil Você se encaixa Exatamente Qualquer dúvida Fica até o final Que a gente vai dar uma dica aí pra você Se você quiser descobrir o seu perfil Então o terceiro tipo É o O terceiro tipo é o paciente Ai O paciente Os pacientes são os melhores Pra ver planilha tem que ter paciente Ai Ai Os pacientes A necessidade básica é segurança O paciente Ele tem um ritmo diferente Enquanto o ritmo do extrovertido Ele é dominante É um ritmo rápido O ritmo do paciente É um ritmo mais lento Principalmente o do paciente Que ele precisa ter o tempo dele Pra tomar decisões Ele não consegue tomar decisões precipitadas Ele é metódico Ele é organizado Rotina é extremamente importante Para o paciente É aquele tipo de pessoa Que você tem que marcar tudo Com antecedência Porque o extrovertido Por exemplo E até o dominante Eles querem fazer coisas Do nada Caraca Bora beijar amanhã Bora pegar o carro Bora sei lá ir pro cinema agora O paciente quer morrer Porque ele não se planejou E como a necessidade básica dele É segurança Se você faz uma coisa De supetão com o paciente Você tá ameaçando o que? A segurança dele Ele não parou pra pensar Se isso é bom Ele não viu Como é que ele ia fazer Quais são os passos Né Então o paciente Geralmente ele é o mais fácil De lidar de todos Ele é o mais leal É aquele cara Que entra na empresa Fica 30 anos na empresa Sabe escutar muito bem Sabe escutar É aquela pessoa fofa Que o paciente Ele tem sentimentos tóxicos A conflitos O paciente não gosta de conflitos Então o que acontece É que ele vai escutando sapo Escutando sapo Escutando sapo Escutando sapo É uma pessoa que Esse perfil Quando não tá combinado Com alguns outros Geralmente É um perfil Que tende a levar uma pessoa A carregar Bastante carga emocional Porque ela não despeja Porque ela não quer arrumar briga Ou quando o despeja Também sai da frente Porque ele segurou pra caramba Então esse é o paciente Leal, cooperativo Espírito de equipe Aquele cara que fica 30 anos Numa empresa É Aquele cara O mais gente boa Ele geralmente é o paciente Não tem erro Tamo junto Tamo junto Tamo junto Então vamos lá Pra fechar O quarto e último perfil É o O analítico O analítico Ele é Assim É um novo De amores E de Ai gente Tem que ter paciência Com o analítico A necessidade básica Do analítico É estar certo Então você já viu Qual é o problema Uma faca de dois gols Porque a pessoa Que precisa estar certa Ela vai olhar a minúcia Ela vai olhar o detalhe A qualidade Por quê? Porque senão Como que ela vai garantir Que ela tá certa? O extrovertido Que olha o geral Ele não vai estar preocupado Se ele tá certo Porque na verdade Ele nem estudou a fundo Ele é mais superficial O analítico não Mas tem um exemplo Um amigo Marido de uma amiga minha Ela disse pra mim Que eles iam comprar um gato E aí ela disse pra mim Que ele leu todos os livros Do mundo sobre gato De comprar um gato De saber tudo Então isso é o analítico O analítico é perfeccionista Detalhista Costuma ser crítico Também Porque como ele olha Muito o detalhe Ele vê coisa O cérebro do Cri-cri O cérebro Por exemplo Do extrovertido Tá olhando o quadro geral Então ele não tá vendo Que a tampa tá ali Fora do lugar Mas o analítico é tipo Um alarme Tampa fora do lugar E se tiver virada pra baixo Então é Nossa O alarme é muito grande E aí É cri-cri Enche o saco Critica Parece que ele tá fazendo isso Pra te desmotivar Mas não é Porque ele quer que seja melhor Ele quer que se chegue A perfeição Então o analítico é ótimo Pra quê? Pra planilha Carbis de compliance Contabilidade Ele geralmente é diplomático O corteio Mas ele pode ser frio também Não indiferente Porque O que que acontece? O paciente E o extrovertido São voltados pra pessoas E o analítico e o dominante São voltados pra tarefas Então se tem um cidadão Que é dominante e analítico Ou analítico e dominante Ele vai ser aquele cara Que vai se portando Com os seus sentimentos O foco dele é 100% Tinha que demitir alguém? Eu demite Tá nem aí Aí você acha que o cara é insensível Ele só não é voltado pra pessoas Assim como a pessoa Que por exemplo É paciente extrovertida Fumando um Nem um pouco preocupada em tarefa Nem um pouco preocupada em resultado Então É mais ou menos isso Dá pra gente falar muito mais Agora a pergunta que fica é O que que isso tem a ver com os investimentos? Então A gente chegou nesse insight junto E foi muito interessante Por quê? Porque um dia eu tava mostrando Minha planilha lá de buy and hold Se você já acompanha o meu trabalho Eu sempre defendi que A maioria das pessoas Tem que cuidar dos seus investimentos Não pode delegar isso pra ninguém Porque Cara, se você delegar Você vai tá perdendo dinheiro Então melhor é ações É tesouro direto E pronto Cara E aí Outro dia eu tava olhando a minha planilha E quando ela entrou no quarto Eu olhei o que era a minha planilha Eu falei Amor, dá uma olhadinha na planilha aqui e tal Quando ela me olhou Ela falou Nossa senhora Deus me livre disso E aí foi quando a gente começou A ter esses insights De que Não é pra todo mundo Isso que eu ensino Entendeu? Então Não quer dizer que uma pessoa Não tem um perfil analítico Mas De paciente De ter saco De ver uma planilha De não querer delegar pra ninguém Isso De querer fazer tudo por conta própria Então Você tem que entender o seguinte As pessoas que tem Esse As combinações de perfil Que eu vou colocar na tela depois Analítico Tem como principal Analítico Paciente E analítico dominante Essas pessoas Não tem problema nenhum De pegar Estudar ações Analisar balanço Ir lá no site Do tesouro direto No site da corretora Comprar todo mês Poupar Ter a disciplina De poupar todo mês Tá Essas pessoas Têm uma facilidade enorme Pra fazer isso Por quê? Porque já tá Essa é a zona de generalidade O cérebro dela O cérebro dela opera Dessa maneira É a zona de generalidade delas Então pra mim Por exemplo É muito mais fácil Sentar e olhar uma planilha Porque eu sou paciente analítico É o meu perfil Do que ela Ela é extrovertida Paciente Com certa dominância Então Ela olha uma planilha Ela olha a rotina Por exemplo Trabalhar com rotina É o fim do mundo pra ela E aí foi quando eu comecei A ter esse insight Que eu falei Cara, realmente O meu método Apesar de ser muito bom Ele não é pra todo mundo Então O que a gente tava conversando é Como que você adeia Com os investimentos A esses perfis Não é que não seja pra todo mundo Eu acho Quando eu olho com o Eduardo Ensina Eu tenho certeza que é a melhor técnica É a melhor É a possemento e perde dinheiro Só que mesmo sabendo E eu vou ter a audácia De falar que eu sei muito Porque eu tô escutando isso Por as mãos e anos Mas Eu não faria Se eu tivesse solteira Se não tivesse ele pra fazer pra mim Por quê? Porque eu jamais ia olhar Balanço de empresa Jamais Ia ficar comprando a ação todo mês E jamais Ia aguentar Quando tivesse uma queda bruta No mercado E meu patrimônio Caísse 40% momentaneamente Mesmo sabendo que meu dinheiro Tá investindo em valor Entende? Então E por quê? Eu sou muito extrovertida Se tiver Assim Eu não vou entrar nesse mérito Mas você tem graus Dentro dessas tendências Eu sou muito extrovertida Então Pra mim Rotina é horrível Eu não gosto de detalhe Eu gosto de delegar Se eu pudesse delegar Eu ia tudo Eu não gosto Por mim Vamos lá Acabei de falar Eu gosto de delegar Por que eu vou cuidar Dos meus investimentos Por conta própria? O que a gente tá querendo dizer aqui É que Na minha opinião A técnica do buy and hold É a melhor Mas para pra pensar Por que que Por exemplo O paciente analítico É melhor ainda Por que será que o Eduardo Se interessou Por buy and hold E não por trading E eu vou te falar por quê Exemplo O Eduardo É paciente analítico Concorda? Necessidades básicas Segurança E estar certo Vamos pegar isso aqui um pouquinho Quando você vê o método buy and hold Em comparação com o trading Os estudos Sobre os retornos O que realmente vai te trazer mais dinheiro E menos risco É o buy and hold Estar certo Ok E o que? Segurança também Um cara que é dominante Estrovertido Ele deve ser interessante O que? É só trading Ele quer retorno Resultado Dominância Ele não tá preocupado Em tomar riscos Por quê? Porque ele é extrovertido E aí junta com a ganância Do ser humano Conforme eu já falei Mais vezes Mas também é perfil Por exemplo O extrovertido Eu agora que já sei Tudo que eu sei Se eu não tivesse cuidado Para cuidar dos investimentos Para mim Sabe o que eu faria? Eu teria Eu iria procurar um fundo Ou qualquer renda fixa Uma previdência Algo que seja automático Que debite da conta dela Que ela não tenha nem que pensar Nisso por um segundo Por mês Entendeu? E existem E a gente tava olhando Conversando também Que existem perfis De a maioria das pessoas Em determinados países Então por exemplo O Brasil é um país Extrovertido Em sua grande maioria Extrovertido Estados Unidos por exemplo São dominantes Alemanha São analíticos Japoneses Coreia Número Matemático Inglaterra são pacientes O que? Tradição Tem rei até hoje Não vão mudar Olha o ritmo Até hoje tem rei Rainha No país E a gente vê por que É tão difícil Para a população brasileira Poupar Sentar Anotar os gastos Por que? Porque não tá enraizado Na nossa população No perfil Da nossa população O perfil É a sua grande maioria Extrovertido Por isso que o pessoal fala É o Brasil Todo mundo recebe bem Pessoal de fora Todo mundo é gente boa Por que? Porque a grande maioria Da população é extrovertido E as dificuldades Do extrovertido Embora ele tenha Muitos pontos positivos Ele é persuasivo Ele é amigo Ele é sociável Ele é etc Ele tem visão também O extrovertido Você tem dificuldade De gerenciamento de tempo Dificuldade de disciplina Dificuldade de foco E quando você fala De investimento Ainda mais em buy and hold Você tá indo contra Uma maneira Que o cérebro dessas pessoas Funciona Alguém que é extrovertido Pode fazer esse método? Pode Claro que pode Só vai ser mais desafiador Exatamente Então eu acho que foi legal Que o Eduardo Até que eu te parabenizar Amor Porque como eu trabalho Muito com isso Com desenvolvimento humano A gente conversa muito E a gente teve a conclusão Que não existe certo e errado Existe o que é certo pra você O Eduardo Pra ele Com certeza Mas no perfil dele Buy and hold É a solução Total E talvez pra muitas pessoas Também sejam Mas não é pra todo mundo Não é pra todo mundo Então você pode estar se perguntando Eduardo Mas você tá Deixando de vender O seu curso Porque Pô, você tá falando Que não é pra todo mundo Eu falo aqui Olhando o seu olho Não é pra todo mundo O meu curso Ah, mas você ensina Buy and hold Que é a melhor meta Eu sei Mas não é pra todo mundo Por quê? Foi o que a gente falou Nem todo mundo Vai ter paciência De ficar analisando ação Poupando todo mês E etc Então por exemplo O extrovertido Qual é a melhor solução? Se você se identificou Com esse perfil Cara Ah, previdência privada Ah, mas previdência privada Você vai pagar taxa Mas não sei o que A previdência da empresa Pode quebrar Sim, tudo tem risco Mas é melhor O extrovertido Quem tem a auto-extroversão Poupar alguma coisa Numa previdência Que debita todo mês lá E ele nem vê o dinheiro sair Do que não tem nada de patrimônio Do que não tem nada de patrimônio Não acumular nada nunca O que adianta eu chegar Pro extrovertido e falar Cara, você tem que poupar todo mês Analisações Que é melhor investimento E tal, não sei o que Ou tesouro direto E lá na conta corretora Ele não vai fazer Vai ser uma tortura pra ele isso Ele pode até fazer por alguns meses Mas vai estar fora Da zona de genialidade dele Vai estar fora Do piloto automático dele Então é melhor ele delegar isso pra alguém Que seja num banco Pegue uma previdência Que tem uma taxa menor Que seja numa corretora Não sei Mas contanto que seja Por exemplo Debitado automaticamente Da conta dele Essa é a melhor opção Pra quem tem auto-extroversão Então por exemplo Se você é extrovertido paciente Extrovertido dominante Depois A gente pode explicar mais esse perfil Mas acho que não convém Aqui nesse vídeo agora Esse perfil Se você se identificou com esses perfis Cara Bota numa previdência Bota na previdência do seu trabalho Eu sei que Eu sempre falo que O ideal é que você investe em valor Ações de boas empresas e tal Mas não tem problema Porque a previdência do seu trabalho Vai estar lá investindo em títulos públicos A maioria das previdências faz isso Então contanto que você pegue uma previdência Que não tem uma taxa tão alta E tal Conforme você já sabe O ideal É que você Coloque no piloto automático Seus investimentos Agora se você já tem um perfil Mais dominante analítico Um pouco analítico Um pouco paciente Que já tem Uma certa Facilidade Facilidade e paciência Para poupar todo mês Analisar a ação Ir em busca de um imóvel Analisar fundo imobiliário Entrar na cidade da corretora Para comprar tesouro direto Conforme eu falei Demora 18 segundos por mês Que antes eu ficava Assim Antes de estudar sobre isso Eu ficava Achava um absurdo Uma pessoa falar Que não tem tempo de investir Sendo que demora 18 segundos por mês Para ir lá comprar tesouro direto A pessoa por exemplo Com meu perfil Ela pensa Por que eu vou fazer Se tem alguém que pode fazer por mim Ah mas se você vai perder dinheiro Não importa Eu não quero fazer Então é literalmente assim E foi isso que eu sempre lutei contra De Defendendo essa ideia De que as pessoas Têm que fazer por conta própria Mas depois que eu aprendi isso Eu vi que não é Para todo mundo isso Tá Então realmente Se você não se encaixa Nesse perfil De mais analítico Mais paciente Um pouco dominante Impaciente O ideal é que você Cara Delegue isso para alguém Não tem problema nenhum Ah mas você vai investir Em fundo Funda para sustentar Cara Pelo menos você poupa Alguma coisa Tá Então o ideal é que seja Debitado automaticamente Que você não investe em dinheiro É assim que você vai conseguir Acumular um patrimônio no dia Porque vai ser muito Mas muito difícil para você Construir um patrimônio Se você tiver que todo mês Ver o que você tem que fazer Analisar Não sei o que Poupa Cara Vai ser complicado Para você ver por exemplo A gente dizer Que a pessoa vai lá E perde um dinheiro Com o trading Aí por exemplo Ela é dominante Extrovertida Totalmente impaciente Vai em hold É o que Tempo Investir em valor E esperar 20, 30 anos E ninguém quer investir Ninguém quer esperar Ninguém quer esperar As pessoas Óbvio Aí também tem psicologia Do investidor Tem a ganância Mas a gente está falando Aqui do perfil Tá Combina isso com o resto Mas o que eu estou Querendo dizer É que por exemplo Às vezes o cara Ele não tem paciência Então ele vai lá Olha Eu estou falando Do fundo do meu coração O método do A Na minha opinião É o melhor que tem Agora Todo mundo vai conseguir seguir Eu acho que pode ser que sim Mas para algumas pessoas Vai exigir uma dose Um pouco maior de disciplina E enfim Eu acho que Não só para investimentos Mas para a sua vida É legal você saber Qual que é o seu perfil Para você aprender Às vezes entender Por que você brigou com seu marido Por que você não briga Por que você Não só com seu investimento Se dá bem com a sua mãe Ou não se dá com seu pai Com seu chefe Nossa relação melhorou muito Depois que a gente fez O nosso perfil E eu entendo Certas atitudes que ela tem E ela entende Quase todas as atitudes que eu tenho E aí a gente consegue conversar E tirar nossa relação Do piloto automático Parar de ficar brigando Com qualquer coisa E falar Pera aí Você está fazendo isso Por que por causa disso Disse isso É o seu perfil Ah você está fazendo isso Por causa disso Nossa relação melhorou muito Entendeu Então Eu recomendo muito Que você faça essa análise Não estou aqui para ganhar dinheiro Com isso nem nada Se você quiser entender melhor Qual é o seu perfil Se você realmente se adequa Aos investimentos Tipo o pato do mês Se você realmente tem essa paciência Se você não tiver Faz a análise do perfil Vai melhorar não só A sua relação com a sua esposa Seu namorado Seus amigos Depois você vai começar A analisar automaticamente Todo mundo Aquele cara ali É dominão extrovertida Nossa aquele cara Ele é muito dominante Eu não quero nem ficar perto dele Não é julgamento das pessoas É só para você entender E aí você se flexibiliza Para poder lidar Com determinado tipo de pessoas Quando você fica Uma pessoa muito dominante Que não aguenta Nem conversar direito Muito impaciente O problema não existe julgamento Não existe melhor ou pior Só existe quem você é E como outras pessoas São diferentes de você Você tem que se adaptar E flexibilizar o seu perfil Senão você não vai conversar Mais com ninguém Para que você possa conviver Com as pessoas Então caso você queira Descobrir o seu perfil A Nath já é certificada Pelo SOR Certificada internacional É só você entrar em contato Vou colocar um e-mail Aqui na descrição Vou colocar na tela Contato Arroba NataschaFerraz.com Só mandar um e-mail Para ela Que ela vai te informar Melhor como você pode Fazer esse teste O teste não demora Nem 5 minutos Para ser feito 5 a 10 minutos É bem rápido E depois Você pode fazer uma Ela vai te ajudar A fazer a leitura do teste Porque o teste Vem bem completo Um relatório sobre você Parece até bruxaria Normalmente ficar rindo aqui Que é literalmente Parece bruxaria Faz a leitura de você inteiro Se você já tiver feito o disco Você sabe do que eu estou falando O SOR É praticamente a mesma coisa Só que eu acho que É até mais simples Que o disco E é só você entrar em contato Eu já falei contato Arroba NataschaFerraz Que ela vai te passar Todas as informações necessárias Para você fazer o teste Então Mo, tem mais alguma informação? Não Eu só acho que Não só a análise Tipo comportamental Mas eu acho que a psicologia Tem muito a contribuir No campo dos investimentos O seu patrimônio Ele é igual a sua mente Isso é um fato Você pode estudar Toda a parte técnica Do mundo que você quiser Mas se você não souber Lidar com as suas emoções Saber quais são as suas crenças Trabalhar o seu emocional É dificilmente você vai chegar A ter um patrimônio milionário Que eu acho que é o objetivo De todo mundo Que está aqui nesse canal Então posso fazer um jabá? Pode Seguinte Eu também estou agora Começando meu canal no YouTube Então vou colocar aqui Algum lugar para você Que quer me seguir Vou colocar aqui na descrição Saber um pouco mais Sobre desenvolvimento humano Coaching Análise comportamental Metas Crenças financeiras E etc Vai ser um prazer Ter você lá também Beleza? Então é isso Pessoal Queria agradecer Para vocês terem assistido A gente até aqui Qualquer dúvida Deixe um comentário aqui embaixo Se gostou dessa entrevista Eu sei que é inédita Porque eu nunca vi isso aqui Ninguém fala sobre isso Perfil comportamental Com investimento Já vi Isso é perfil de investidor Mas que não tem muito a ver Conservador Agressivo Não entra em mérito de Mas se for parar para pensar O cara que é conservador Com certeza ele é paciente O cara que é agressivo Com certeza ele é dominante Não tem ponto sem pingo Entendeu? Tem ir sem pingo aqui Exatamente Então é isso pessoal Obrigado aí por ter assistido Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau